Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligan e estamos trazendo mais um vídeo de World of Warcraft pro nosso canal, beleza? A parada é a seguinte, mano, no último vídeo eu trouxe o gameplay com a Ladina Jabbers aqui e a gente upou até o level 10, beleza? Nesse vídeo a gente vai fazer diferente, já que o WoW tem bastante vertente, dá pra fazer muita coisa, então a gente vai jogar com o meu guerreiro aqui que eu tô no level 102, porque eu quero mostrar uma coisinha pra vocês, beleza? Beleza? Vamos carregar aqui, essa imagem, cara, é uma coisa mais top que eu achei do Legend, mano, cada classe tem um santuário, e tipo, aqui é o santuário dos guerreiros, tá ligado? E mano, aqui você só vê os guerreiros e dá pra fazer aquele negócio que eu curto fazer, que eu falei pra vocês, é clicar no personagem, aí eu dou um inspecionar, e aí eu clico nas coisas do personagem, vou dando ctrl click pra ver como é que ficam os itens dele no meu personagem, mano? Aí no caso ele tá usando essas paradas aqui e nem combina, só que aí tem o recurso de transmog que ele usou e ele colocou esse set aqui. Nossa, o escudão dele tá maneiro, hein? Ficou bem louco. Eu tô aqui com a fantasia que eu peguei numa dungeon, cara, e tipo, ficou bonitona, sou uma Abomination, ficou bem da hora, na verdade. Olha isso, bem detalhado, e eu vou jogar a partida, metade da dungeon com essa fantasia de Abomination aqui, e depois eu vou mudar pro meu guerreiro normal. Nossa, essa montaria aqui é louca, tio, eu quero aquela montaria. Mas vamos focar aqui, eu vou apertar a tecla I, vamos entrar em localizador de masmorras. Como eu sou tank, eu acho que vai entrar bem rápido, então só vamos dar uma esperadinha aqui e a gente troca uma ideia enquanto isso. Queria saber de vocês, o que vocês estão achando das séries aí do canal, se tá precisando fazer alguma coisa diferente. Deixa aí nos comentários, galera, vamos conversar bastante, porque aí, tipo, vocês conversando comigo, deixando a opinião de vocês, eu consigo fazer bem mais coisa e, tipo, matar a dúvida de todo mundo, entendeu? A galera que já é mais pró de World of Warcraft aí deve tá achando, nossa, o cara é noob, não sei o que. Tipo, eu até sou noob, tá ligado? Faz tempo que eu não jogo outro, eu tô voltando agora junto com vocês, muita gente tá começando aí e o interessante é a gente montar uma comunidade e a gente ir aprendendo junto, beleza? Então não deixe seu comentário aí, nem que seja um, ô, gostei da série, continua fazendo, isso aí, mó anima a continuar as gravações, é uma coisa bem legal. Às vezes eu tô de boa, assim, eu pego o celular e tenho um comentário de um pessoal, eu pego e mostro pra meu lado, ah, os caras tão gostando, não sei o que. E aí ela fica felizona também, porque o canal tá com esse desempenho, justamente com o Warcraft. Beleza? Vamos voltar ao assunto que interessa aqui, é... Vamos jogar de tanque, né, que é a nossa profissão, aqui a gente já define tanque e marca a flagzinha, que é pra dizer que você tem experiência em jogar como tanque. Vai cair uma DG do Legion, provavelmente de level 102, que é o level que a gente tá, na metade pro level 103. Até que tá upando bem rápido, cara, eu vi a galera reclamando que não upa muito rápido, não, mas eu tô gostando do desempenho do XP. Eu fiz aqui, eu faço geralmente umas duas dungeons e algumas quests de mapa, e aí já, já fico sensual, já pego um nível. E jogando de boa, sem aquela pressa de rushar personagem, você acaba que... que você aproveita mais o jogo, né? Caraca, velho. Aí, a galera joinou aqui, beleza. Fala aí, guys. Como função de tanque, a gente faz o quê? Ah, já tem um Hunter aqui, dando aqueles grabs. Na verdade, o Hunter tem mania de puxar todos os bichos, e se o pet dele tiver com o taunt ativo, eu tenho que ficar correndo atrás dos bichos, entendeu? O taunt, no caso, é o bagulho que chama a atenção dos bichos, é o agro. Pra quem não tá ligado. Vamos tentar passar aqui, eu vou... Já chama a atenção dos bichos. Eu sempre faço isso, eu dou um dash, e aí eu uso essa quarta skill aqui, que é a trovoada, e aí ela já dá em área e já chama a atenção de todo mundo pra me atacar. Nas dungeons, que são os calabouços, né, que a gente faz pra upar personagem e pra... pra pegar level mais rápido, a gente conta muito com o trabalho em equipe. Mesmo as pessoas sendo desconhecidas, você tem que estar ligado na sua função. Por exemplo, eu sou tanque. Eu não posso deixar os bichos ficarem batendo em DPS. Eu tenho que manter o agro dos bichos em mim. Ó, o cara pegou level ali. Pra que facilite o trabalho do healer. O healer é o responsável por manter a PT viva, né? Manter a saúde de todo mundo lá no alto. E aí, com essa saúde, o desempenho melhora, porque todo mundo consegue bater nos bichos, e os bichos acabam de cair mais rápido. Então, cada um fazendo a sua função, cara. Por exemplo, não tem ninguém puxando os bichos na minha frente. Ó lá, eu vim e puxei aqui, tá vendo? Ó, os bichos vão correr atrás de mim. Eu já quero puxar esse bololô aqui também. Ó lá, ó, vamos fazer um bololô aqui. Eu vou usar a skill que eu fico grande de pedra. E aí eu aguento mais porrada. Uma coisa que tá muito legal no Warrior nesse patch, cara, é que ele tem essa skill aqui de gerar escudo. E ele gerando escudo, ele facilita o trabalho do healer também. Às vezes eu tô apanhando, eu vou lá e crio um escudo aqui que absorve tanto de dano. Isso aí já facilita muito, mano, a sobrevivência. É uma classe que eu gosto muito de jogar. Ela é bem porradeira, como eu tinha dito antes. Ó, os caras tão se fudendo aqui atrás, ó. Não era pra isso ter acontecido, eu tinha que ter mantido o agro. Mas, às vezes, a gente não vê. Quando a gente faz pull muito grande, no caso, o pull é chamar os bichos. Chamar bastante bichos ao mesmo tempo. E aí você tem que tomar cuidado. Não pode deixar os caras ficarem tomando dano à toa. O que eu tava falando mesmo a respeito de... Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês também, já no começo do vídeo. Vocês tão vendo que tem esses números aqui, nos outros vídeos eles não tavam assim, né? Por exemplo, aqui no canto, ó, é quantos que as minhas skills tão batendo. Aqui em cima eu já não sei. Por exemplo, é... É quanto que cada skill gastou, eu acho. De raiva, mano, essas coisas. Aí eles dão uns avisos aqui, falando que trovoada já tá livre, eu já posso usar agora. E é um addon bem legal. Acho que é Mickey, 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 alguma coisa de... Agora eu não lembro certinho o nome do addon. Mas é pra organizar os textos. E, mano, quando... Quando lota de pessoa na tela, alguma coisa assim, você tem que saber meio que pra onde olhar. E aí essa organização de texto aqui já dá uma ajuda. Eu vou botar o nome certinho do addon na descrição aí. Se eu esquecer, por favor, me lembra nos comentários. Que quem quiser usar, é bem interessante. Espero que vocês tenham aprendido a usar os addons também no... No vídeo que eu criei lá. É só baixar o app da Twitch. Entrar em mods. E começar a baixar. E ele já instalou automaticamente, porque o WoW já tá instalado no seu computador. Provavelmente no disco local C, então. Então é bem de boas. Deu um lagzinho ali no dash, não sei porquê. É porque eu acho que ele tá um calor, mano. Ó o Hunter, ó. Hunter fazendo huntice. Hunter tem mania de chamar todo mundo, véi. Aí o tanque que se vira pra poder... Pra poder recuperar o agro. Ai, ai, ai. Boa, o healer me salvou gostoso ali agora. Tem um meme que os caras falam, né? Não fica no fogo! É uma coisa que acontece bastante também. Aparecem uns danos no chão, a gente esquece de sair. E o healer fica sofrendo lá pra poder curar. Porque o cara não sai do raio do fogo, véi. Nossa, que ódio. Olha, dropou um bagulhetinho. Uma dica bem interessante também, tanto nas dungeons de level alto, quanto nas dungeons mais... Mais pequenas... É... Sempre... Pega o loot dos negócios. Às vezes sai umas paradas que custam 12 de gold. Ih, a galera vai agrar ali, ó. Já que agrou, a gente vai e começa a bater em todo mundo. Porque... Vai passar, se passar... Depois esses bichos aqui podem dar um problema lá na frente, entendeu? Sempre pego o loot dos mobs. Eu, às vezes, eu esqueço. Mas, por exemplo, agora a gente abriu ali e já saiu um item que vale 12 de gold. Aí, a hora que você for vender... Ó, eu já tô com 2k e 200. E eu tô jogando com esse shark desde o level 100, porque eu dei aquele upgrade que vocês viram no vídeo. Eu dei um upgrade de personagem que veio no Legion. E aí... Eu comecei no level 102 e já fiz 2k de gold. Só fazendo quest e catando esses itens aqui, ó. 2k de ouro. Ó, 11. 2. Já fez ali 13k. 15k com o total dos dois de ouro que peguei. É só ir ficando ligeiro que não tem erro. Às vezes eu dou uma olhadinha pra ver se os bichos realmente estão em mim. Olha lá, eu tomei um... Um desnorteado ali. Tem uns bichos que são loucos, véi. Eles vão direto no healer. Direto. Qualquer coisinha chama a atenção deles pro healer. Ai, meu querido. 2 horas desnorteado. Mano, eu achei muito da hora essa fantasia de abomination aqui, cara. Olha isso, ó. Eu sou o pudão, tá ligado? É o pud. Vamos enfrentar o primeiro boss aqui. Outra dica da hora, mano. Aperta Ctrl Shift J... Jota, meu Deus, por TN. Ctrl Shift J. Clica nos bichos aqui da dungeon. E clica no saque. Vai dando Ctrl Click aqui também. Pra você ver como é que seu personagem fica. Dá pra você ver os itens que dropa. E como que fica no seu personagem antes de matar os bosses. É uma dicasinha aí que me anima muito a fazer ou não uma DG. Essa DG é muito chata, mas dropa uns itens fortes e bonitos, né? Que eu acho importante pra caramba, véi. A aparência do personagem. Acho que todo mundo que joga um tipo de RPG gosta. Tem uma mantícora batendo ali. Eu achei que era inimigo já. Já era. Dead. Vamos lutear o boss aqui. Vamos ver se veio nada. 5 de Goldinho. Muita pobreza. Aí uma técnica também que o Tank usa, cara. Que é bem interessante e ajuda pra acelerar o ritmo da dungeon. É, por exemplo, eu tô batendo nos bichos aqui. Aí eu tô vendo que eles tão morrendo. Antes de terminar de matar, eu já saio deles. Que eles tão mirados em mim mesmo e já faço um outro pulo aqui, ó. Aí a galera termina de matar aqueles e já vem pros que eu já juntei aqui. Isso aqui acelera bastante o ritmo da dungeon. Ao invés de, tipo, você mata e espera todos os bichos estarem mortos pra poder puxar os próximos. E a galera vai... Nisso a galera vê que o Tank tem experiência, sabe? Nas raids é meio difícil fazer isso. Porque geralmente os mobs são fortes e pacas. Aí você pula sozinho e já se fode. Aqui nas dungeonsinhas, como seu set aguenta bastante pancada. Ainda mais o Warrior que tem essa terceira skill aqui, ó. Ignorar dor. Ela consegue te manter vivo pra você fazer esse tipo de coisa. Beleza? Tão entendendo? Aí, tipo, se vocês viram a play aí, tipo, tão assistindo esse vídeo agora e ficaram em dúvida em alguma coisa, não esquece de deixar nos comentários que eu quero fazer desse canal agora um lugar onde a galera pode chegar, conversar sobre o Warcraft de boa, tirar todas as dúvidas. O que eu não souber, eu vou procurar saber e vou responder pra vocês. Porque, como eu disse, muita coisa dessa expansão, eu não faço nem ideia do que tá acontecendo. Eu fui descobrir agora que cada classe tinha o seu salão. Tem um amigo meu que joga faz muito tempo. Aí eu vou jogando com ele e vou pegando umas dicas pra poder passar pra vocês. Minha língua tá enrolando pra regaçar hoje porque eu tô tentando falar muita coisa ao mesmo tempo. Vou virar, tipo, o Rap God do Warcraft, mano. O Rap God. Vou tentar trazer um videozinho por semana, nem que seja um vídeo curtinho. Porque eu sei que também é meio chato pra vocês ficarem assistindo toda hora o mesmo tipo de conteúdo. Mas tá muito divertido fazer. Tá muito foda. Eu sento aqui e gravo com o maior prazer do mundo, velho. Beleza. Vamos pro próximo. Tem um mob aqui, ó. Que os caras gostam de fazer, velho. É tipo um elitezão, ó. Chega aí. Vem, gatinha. Chega aí. Vou te dar uma ideia. Saco de... Tá vendo? Ele tá camufladão aqui, ó. Vou dar um... Chamar a atenção dele. Eu acho que é um item de quest também pro povo. Só que eu não peguei essa quest aqui, não. É um elite. Ele é level 103, tá vendo? Ele é um level a mais do que o level da dungeon. Mano, eu não vejo a hora de fazer raid, cara. 25 nego fazendo aquelas lutas programadas. Eu vou tentar guiar. Tipo, como eu vou ser tanque, eu vou tentar aprender a fazer as raids e passar pra galera. Dar as calls, sabe? Igual que eu tô fazendo com vocês aqui. Tipo, ah, sai do fogo, galera. Não sei o que. O Fozor vai te matar. Vai ter... Por exemplo, o Fozor vai castar alguma habilidade forte agora. Tem que desviar. Aí eu vou tentar ser esse tipo de cara. Eu até comparei. Tava falando com um amigo meu. Eu até falei assim. É tipo mestrar um RPG de mesa, né? Basicamente isso. Ai, ai. Caraca, eu tô falando muito nesse vídeo. Mas é que eu tento passar o maior número de dica possível. E aí, conforme a gente vai evoluindo junto. A gente vai tirando dúvidas e gerando discussões. Isso que é o mais importante. Ó, o bicho tá em mim. Eu fico dando tab aqui nos mobs também, ó. E dou um hit. Porque é assim. Eu garanto que eu tô batendo em um bicho diferente. E que... Eles tão virando em mim. Morreu. A gente já vai pro próximo. Nossa, que animação demorada pros bichos morrerem. Bora, galera. Vamos aqui. Tomei um fear. Eu acho que o caminho é esse. Precisa descobrir onde que é o caminho. Dá uma olhada onde que os mobs estão. É, eu acho que é aqui sim. Mano, esse boss é foda, velho. Eu vou até aumentar um pouquinho o áudio do jogo. Pra vocês verem o... Nossa, os caras puxaram mesmo. Caraca, esse é o boss? Eu não tinha visto ele. Agora eu mosquei mesmo. Eu achei que a gente tinha matado e tava indo pro próximo já. É... Olha as frases que ele fala. A sacadinha dele. Ai, que corno. Pegou justo eu, velho. Vou cortar seu mal pela raiva. Vou quebrar o galho é foda, mano. One. Tô todo lenhado. É bem louco, mano. Bem louco. Tão longe. Pena que vão morrer nas mãos de chato. Uma ameaça vazia. Bom, matamos três. Matamos dois. Falta dois. Palavras ousadas para o prisioneiro. Mesmo eco do meu povo. Aqui é chato. Aqui não pode pisar nos ovos. Olha lá. Aí o Hunter fez o quê? Puxou tudo quanto é. Aqui é chato mesmo. Porque pisou no ovo ali e o dragãozinho já vem. E essa elemental fica jogando a gente pro ar. Olha que danado. Isso, boa. Mataram o elemental. Os dragãozinhos também tem vida de cocô, velho. Boa, 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 boa. Tio Luthiar. Tio Luthiar. Quero uns gold. Oxe. É, não dropou nada de bom. Dá um jump aqui no meio da galera. Olha os Hunter. Olha os Hunter, meu Deus. Mas é bom que essa magia dele dá dano demais também, cara. Nossa. O guerreiro tem uma skill só que recupera a vida. Essa aqui é o ímpeto de vitória. Quando você mata alguém, você consegue usar ela pra poder recuperar 30% da sua vida. Deixa eu ver se é 30% mesmo. Cura 30% do seu máximo de vida. Aí você junta com aquela skill que dá um escudo. E tipo, na dungeon assim é muito bom. Porque toda hora você tá matando alguém, sabe? Mas só que no PVP ela não é tão útil. Ainda mais se for um x1. Tipo, você não vai conseguir recuperar a vida nem fudendo. Vamos pro próximo boss aqui. Os boss são bem legais, velho. Eu curti muito a animação deles. As frases. Igual aquele da árvore que teve ali atrás. O Legion, até agora, na minha opinião, tá 10 de 10. Na boa. Mas logo, logo os problemas vão começar a aparecer. Certeza. É que eu tô upando o personagem ainda. Então tá tudo mil maravilhas, né? E o jogo do Warcraft só começa depois que você tem o personagem no level máximo. Sério. Low level é até gostoso fazer as coisas. Mas quando você tá com o personagem no level máximo, aparece muita coisa pra você fazer. Você consegue deixar os personagens muito fortes. E é esse que é o nosso objetivo. Deixar pelo menos esse guerreiro aqui no começo. Aí depois a gente pega o Hulk que a gente vai upar desde o level 1. Até o level 110, né? Que é o máximo até agora. E se você tá assistindo esse vídeo agora a primeira vez. Tá conhecendo o canal por esse vídeo, mano. E quiser assistir outras séries. Dá uma olhada na playlist de WoW aí. Tem o WoW pra iniciantes. O WoW é upando o Char. Tem mais, eu acho que umas duas playlists lá. Que eu tô tentando diversificar certinho. E deixar tudo bem organizadinho. Pra vocês poderem assistir. É... Olha, rapaz. Olha, rapaz. Esse aqui a gente já equipa, né? Já equipa porque... 720. E o item que eu tô usando é 713. Tô perdido? Ah, é aqui. Tem que cair aqui, rapaz. Bem detalhado o cenário, né? Sorry, guys. I'm here. PT boa é esse aqui, ó. Os caras esperam o tanque chegar, mano. Se o tanque deu uma enroladinha, não. Espera o tanque. Não sai puxando tudo. O healer não é obrigado a... A aguentar... DPS dando uma de tanque. Nem vi os bichos morrer. Vou fazer dois pulls aqui. Vem comigo, healer. Tá vendo, ó. Os bichos vêm andando atrás de mim. O outro que é mago. Esse aqui é mago. Então ele tá... Olha lá. Ele virou o mago pra outra pessoa agora. Boa. Tem que ficar de olho nisso, tá ligado? Os bichos não podem estar batendo em outros players. E você tem que estar sempre dando taunt nos que saírem do seu agro. Que é os que saírem do seu charme, vamos dizer assim. Meu anão, tá ligado? Que meu anão é charmoso. Vai, dá o pulo. Antigamente, cara. Eu lembro que quando eu comecei a jogar o WoW... Mano, tinha 1.950.857 skills diferentes pra você apertar. Agora as rotações estão mais simples. Geralmente você tem 5 skills principais pra você usar no seu personagem. E depois o resto você vai incrementando com buffs, essas coisas. Antigamente, cara. Putz. Essas duas barrinhas aqui era pouco pra colocar buff, skill de ataque. Nossa, mano. Hoje em dia tá bem mais polido o Warcraft. Eles deixaram as principais coisas mesmo que você tem que tomar conta. Aí você vai organizando. Baixa esse add-on aqui, ó. Bartender. Que você deixa as barras de acordo com o que você quiser. E é bem útil também na hora de fazer uma luta. Você não vai ficar com as skills todas jogadas. Por exemplo, de todo jeito começa aqui, né? Mas você pode deixá-las aqui no canto. De um jeito que você não fique vendo elas toda hora e deixa a tela mais limpa. Agora é só comer esse maluco aqui. O vulto de Chavius. O Chavinho. Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves. E essa piada foi uma bosta, mas foda-se. Tem um negócio ali, eu acho que eu tenho... É o Malfurion tá preso nessa dungeon. O Malfurion Tempest Fúria. Não sei explicar pra vocês a história disso aqui. Por enquanto, mas eu vou correr atrás. Eu até voltei a ler os livros do Warcraft, cara. Pra ficar mais por dentro do que aconteceu. E poder ter mais papo pra falar com vocês durante os vídeos. Olha lá, esse negócio aqui dá um daninho. Mas já era, a vida dele tá quase no final. Só usei essa skill aqui de Avatar só pra finalizar mesmo. Já era. Didi, o é o player de bola, é isso. Olha os caras dropando as coisas lá. E eu, como sempre, não ganhei nada. Nas profundezas do pesadelo, Chaves vive invicto. O inimigo que você enfrentou era apenas uma sombra. Olha que Malfurion da hora, velho. Oh, tá muito bonito o gráfico disso aqui. Manos, então beleza. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Vou voltar lá pro salão. Sai do grupo de instância. A gente já volta automaticamente pro lugar que a gente começou ela. E vou fechar o vídeo por aqui. Eu acho que eu dei bastante dica. O mais importante pra gente não foram os itens. Vocês viram que a barra de XP tava por aqui mais ou menos. Deu um salto gigante. A gente tá quase level 103. E quando a gente chegar level 110 com esse guerreiro aqui. Aí, meus queridos. Aí o bicho vai pegar. Vamos correr atrás de 7. Que nem louco. Dá uns transmog da hora. Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha esse 7 aqui também de guerreiro. Que da hora. Olha isso, velho. Esse aqui eu acho que é do novo... Esse aqui é transmog. Esse é transmog, certeza. Esse aqui eu acho que ele é da nova... Expansão. Olha as montarias, velho. Ô, é top demais. É top. Se você tem a oportunidade de jogar. Compra, cara. Compra. Eu vou fazer um esquema no canal. Só pra finalizar o vídeo aqui. Falar isso com vocês rapidinho. Eu vou botar um barra dentro. O canal, não sei se vocês já sabem. Ele já tem um esquema de patrocínio. Se você for lá no YouTube Gaming. Aparece um botãozinho lá. Você procurar o canal Holi Play Games no YouTube Gaming. Que é outro site do YouTube. Que é mais pra lives, essas coisas. Tem um botãozinho lá. Patrocinar. Esse patrocinar. Ele vai fazer... Vai pedir seu cartão de crédito. Pra você dar um suporte pro canal. De 7,99 por mês. Aí fica como se fosse uma assinatura. Mas você pode fazer e cancelar assim que você quiser. Você não precisa ficar pagando pra sempre isso. E com um determinado número de patrocinadores. Eu vou poder fazer alguns sorteios no canal. Eu vou fazer sorteio principalmente pra quem é patrocinador. Por exemplo, se tiver... Eu já tenho um patrocinador. Que é um amigo meu da faculdade. Ele falou. Eu vou dar um suporte pro seu canal lá. Porque o seu canal tem potencial. Eu falei. Então demorou, velho. Vamos que vamos. E aí. Falar nisso. É o Leandro Vaz. Leandro. Obrigadão pela parceria aí. Por acreditar no sonho. É... Uma hora vai dar bom isso aqui pra gente, cara. E eu não vou esquecer dos amigos. Beleza? Mano. Mas voltando ao assunto do patrocinador. Aí eu quero fazer sorteios. Por exemplo, tem 10 patrocinadores. Dá pra eu comprar com esse dinheiro um... Um pacote. Não é o pacote. É o... É o pacote principal do WoW. Que vem com as primeiras DLC antes do Legion. E aí eu posso sortear... Por exemplo, 10 patrocinadores. Eu posso sortear pra um esse pacote. Se ele não tiver o WoW ainda. Ou se ele quiser ter uma segunda conta. Ele vai poder ganhar e criar. A partir desse sorteio. Então eu tô estudando umas possibilidades aí. Uns benefícios pra dar pra galera. Tô... Eu tô com um grupo no Discord também. Que eu tô configurando pra poder colocar só coisa de Warcraft. Então vai ter lá grupo pra fazer Dungeon. Grupo pra upar do level 1 ao 10. Do 1 ao 15. Do 15 ao 30. Vamos dizer assim. E aí pro pessoal poder interagir. E ir montando seus próprios grupos lá. Sem precisar ficar... É... Correndo atrás dentro do jogo. Sabe? Então se vocês quiserem entrar no Discord. O Discord ele não é uma coisa que vai ser só pra patrocinador. É pra todo mundo. Se você quiser jogar com a gente. Entra lá. Mas aí vai ter uma salinha lá. Sala de gravação. Por exemplo. Estúdio de gravação que eu coloquei lá. É... Essa sala só vai poder entrar quem tiver um acesso específico. E aí quem sabe quem for patrocinador vai poder entrar com a gente lá. Gravar. Poder trocar uma ideia durante live. Isso aí é uma coisa que eu acho bem interessante pra vocês. Mas principalmente se você tiver querendo criar um canal. Ou tiver um canal no YouTube também. E quiser fazer isso. A gente pode... Pode ver o esquema. Beleza? Com certeza eu vou fazer isso. Eu só tô ajeitando as coisas. O... Pra quem quiser ser patrocinador agora. Ele já... O botão já tá liberado lá. Como eu disse. O Leandro já fez. Então a gente pode... Vocês já podem ir doando lá. Que a gente vai fazer essas coisas. Não vai demorar muito. Eu creio que até semana que vem. A gente já vai ter tudo estabelecido certinho. E eu vou fazer um vídeo falando aqui no canal. Beleza galera? O vídeo já se estendeu demais. Então vamos fechar o vídeo por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. É... Meu fone da Razer caiu aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu até o final. É... Vamos voltar logo logo com mais vídeos de Warcraft. Talvez o próximo seja o pano do level 15 ao level 25. Fazendo dungeon com a... Com a Rogue. Beleza? É isso aí então. Hooligans vazando. Aquele abraço. Valeu Kram. Muito obrigado.